Gert Leonhard, alemão de nascimento, vive na cidade de Basel, na Suíça, mas passa boa parte do tempo viajando pelo mundo. Esteve em São Paulo em fevereiro de 2010 em um evento organizado para discutir o futuro da comunicação e da mídia social. É essa a maior especialidade de Gert Leonhard, pensar nas tendências do mundo digital, apontar caminhos para a pesquisa tecnológica e para o desenvolvimento de novos produtos e conteúdos. Não é à toa que ele é consultor tecnológico de mais de 15 grandes empresas mundiais nas áreas de comunicação e informática. Envolvido no debate em torno de tecnologias e ideias, ele organizou em seu blog pessoal www.mediafuturist.com os temas que atualmente são o centro das atenções no mundo digital. O blog também é um fórum de discussão e dá acesso aos vídeos que o autor disponibilizou no blip.tv e no YouTube sobre o seu trabalho. As ideias de Gert Leonhard também estão em três livros que ele escreveu sobre música e cultura livre. Gert, que é formado em música, também se tornou conhecido como um dos maiores defensores da livre distribuição de músicas pela internet através de serviços de assinatura mensal sem limites para baixar arquivos. Com as novas tecnologias, músicas, vídeos, textos e uma infinidade de outros conteúdos vão ter circulação cada vez maior e mais facilitada pelas novas tecnologias. E isso ainda vai mudar muitos conceitos de mercado e modelos de negócios. E isso ainda vai mudar muitos conceitos.